Você sabia que mais de 30% da população sofre de algum distúrbio do sono? Um deles é o ronco e a apneia. Quem ronca não tem problema nenhum de saúde, só perturba muito o parceiro. Porém, quem tem apneia pode ter problemas graves, sistêmicos, como problemas cardiovasculares, pressão alta, diabetes, tem um dia horrível porque não dorme bem. Porque durante a noite a pessoa tem micro despertares por conta do colapso das vias aéreas superiores. Então, a pessoa acorda várias vezes e isso traz uma qualidade de vida muito ruim. E você sabia que tem um aparelho intraoral, muito simples de ser usado, que faz com que a mandíbula fique mais anteriorizada e melhore a passagem do ar? Então, esse tipo de aparelho serve para pessoas que têm apneia de leve a moderada. Eu sou Carla Mauade, do Centro Lira Odontologia Especializada.